Bolo de plástico para golpista parte 1 Essa cliente entrou em contato comigo falando que já tinha comido meu bolo, falando super bem. Quando vem elogiando muito, eu já fico com o pé meio atrás, sabe? Quando a esmola demais, o santo desconfia. Esse é um ditado clássico. Aí ela veio, começou a escolher o bolo, não sei o que, querendo um sabor só caro, sabe? Sabe, sabor caro, pistache com nozes, com banana caramelizada, com frutas amarelas, caríssimo. Ela foi e comprou um bolo comigo de 3 quilos, dos mais caros. Ela enviou um dia antes o Pix falso para mim. Ela foi lá, editou o Pix e fez o Pix. E eu fiquei quebrando a cabeça para ver que era um Pix falso. Aí eu, ah é, ela quis me dar o golpe? Tudo bem. Eu pago na mesma moeda, meu bem, não tenho essa não. Escorpiana abaixou em mim, eu falei, essa mulher vai pagar. Aí eu fui, peguei um plástico, uma tampa e fui e confeitei. E era bolo de aniversário das gêmeas dela. Ela veio com maior cara de pau, levou o bolo. Passou 4 horas, ela ligou, falou que o bolo é de plástico. Aí ela me ligou, falou assim, ai você me deu um bolo de plástico, você acabou com a festa das minhas filhas. Eu falei, meu bem, vamos lá, vamos recapitular. Você é uma golpista, você me deu um Pix falso, entendeu? Teve a cara de pau de fazer isso comigo. Por trás de mim tem uma família, por trás de mim tem pessoas que dependem de mim. E é isso que você tá ensinando pra sua filha? A dar golpe nas pessoas? Se você tá achando tão ruim, vem aqui que eu vou te dar uma coça pra você tomar vergonha na sua cara. E ela começou a me xingar, me xingar. Só me chamou de santa, gente. Me chamou de tudo que vocês imaginam. Falei, se tá tão ruim pra você, vem aqui. A gente vai na delegacia e a gente resolve isso tudo aí judicialmente, na polícia. Ela, ai, me xingar, me xingar, me xingar. E acabou me bloqueando. Várias pessoas falaram que eu agia errado. Outras pessoas falaram que eu fiz certo, que eu faria a mesma coisa. Mas, gente, me passar de besta não vai mesmo. E aí, o que você faria? Tô certa ou errada? Comenta aqui pra mim. Tô certa ou errada? Tchau. Obrigado.